Se cita o Salmo 82 aqui da seguinte maneira, olha o resumo. Vê se Mateus era letrista, vê se os apóstolos tinham essa preocupação com ponto, vírgula, extensão do texto literário, todas essas coisas pelas quais se briga, se mata, se considera as pessoas hereges, a famosa inerrância textual e toda essa discussão que é muito mais greco-romana e aristotélica do que qualquer outra coisa, não tem absolutamente nada a ver com Jesus, é um culto herdado do judaísmo, da Torá e do culto às letras de Moisés, diferentemente do ensino do evangelho, aonde Jesus diz, não caiam no literalismo interpretativo. Porque as minhas palavras não são de literalismo interpretativo, elas são espírito e elas são vida. Aí aqui se diz, citando o Salmo 78, verso 2, que é extremamente mais extenso. Você viu, ouviu a minha leitura, mas aqui olha o resumo. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso no Salmo leva dois versículos e meio para ser dito. E aqui está resumido assim e está dito tudo. É assim que você tem que ler as coisas, entender as coisas, como Mateus fez, como Jesus ensinou, como os apóstolos fizeram. Paulo, então, é craque nisso, de pegar porções grandes do Velho Testamento e transcrever só a essência. Nos textos dele em Romanos, em Gálatas, em Colossenses, ele cita e não se dá o trabalho de fazer citações meticulosas de nada. Ele pega só o que resume o espírito do que está sendo dito. Porque o Evangelho tem a ver com essências e não com descrições meticulosas que morrem no letrismo sepultante de significados que são perdidos no próprio culto extensivo à letra. E não ao sentido, aos contextos antecedentes, imediatos e, sobretudo, à interpretação a partir do que era supremo. O que era supremo, tanto no passado de Moisés quanto em qualquer outro ambiente, que é o que diferencia, por exemplo, Davi de Moisés e dos demais, era a capacidade que Davi tinha de, de vez em quando, deixar o que estava escrito de lado e obedecer o espírito do amor, o significado da vida. Privilegiar o que salvava e não a letra que, em sendo obedecida, matava. E é assim que Jesus nos ensina a ser e os apóstolos também. Abrirei, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde antes ou desde a criação do mundo. Portanto, preste atenção numa coisa. Quando você está lendo essas parábolas de Jesus, você está lendo coisas que estão em vigência. Preste atenção, coisas que estão em vigência desde sempre, desde a criação do mundo. Então, por exemplo, a parábola do semeador só começou há dois mil anos atrás, quando Jesus, o Filho do Homem, começou a pregar o Evangelho? Não, Jesus citando o Salmo 78, verso 2, ou Mateus fazendo isso, em nome de Jesus, diz que essas parábolas carregam o significado de verdades desde a fundação do mundo. A parábola do joio e do trigo é uma coisa que só entrou em vigência depois de Jesus? Não. Ela está em vigência desde os primeiros humanos. E hominídeos, desde antes da fundação do mundo. Portanto, passa também por Gênesis 3, a queda do homem. Passa por Gênesis 6, a corrupção do gênero humano, a alteração genética, a hibridização, a deformação, a perversão de toda criatura vivente que existia na face da Terra, com o resetting do dilúvio de Moisés, que não é mito, é comprovado em mais de 1500 culturas terráqueas. Só trata isso como mito quem está num estado de ignorância do início do século XX, nas suas atualizações bobas. Pois bem, desde o início. Tenha isso em mente. Quando você lê as parábolas, não fique pensando só no que aconteceu de Jesus para cá. Pense no que Deus comunicou aos humanos sempre, desde a primeira consciência. Se você gosta de levar ao pé da letra o que está dito, então leve isso aqui. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essas parábolas trazem revelação de coisas que estão presentes na civilização humana desde sempre. E os humanos nunca entenderam, ou quase nunca entenderam, ou pouquíssimos compreenderam. E agora ele conta isso para as multidões terem acesso, através de uma mídia hiper simplificada, ao conteúdo perene e eterno desse evangelho eterno, que sempre esteve presente no mundo e a afirmação de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado desde antes da fundação do mundo, põe o evangelho com a sua marca pulsionadora e com seu conteúdo de significado e de vida presente nas origens metafísicas da criação de todas as dimensões e existências. E qualquer que seja a sociedade alienígena ou civilização desconhecida por nós, que viva contra o evangelho, ela vira uma civilização diabo. porque seja uma federação de anjos, seja uma manifestação de principados espirituais bondosos, anjos de luz, praticam e andam no espírito do evangelho, no que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é para Gabriel, para Miguel, que são algumas entidades angelicais cujos nomes são mencionados aqui na Bíblia, e para qualquer outra de qualquer natureza. Todas as criaturas da luz e do bem, em qualquer dimensão, em qualquer federação galáctica universal, ou em qualquer que seja a dimensão de existência de natureza energética diferenciada da nossa, o evangelho está em vigência. Como diz o Apocalipse no capítulo 14, quando o João do Apocalipse dizia eis que eu vi um anjo voando no meio do céu, o qual tem um evangelho eterno para pregar. desde antes da fundação do mundo, o qual diz temei a Deus e dai-lhe glória a Ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das árvores. Portanto, nessas parábolas de Jesus, você encontra coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando você lê, não fique pensando no que aconteceu só de dois mil anos para cá, nem na história do cristianismo, onde você tenha muita perversão e pouca revelação, e muito menos ainda na história disso que a gente apelidou de igreja, que são agremiações do povo da mentira cada vez mais distantes do evangelho real e da comunhão sincera em amor conforme proposta por Cristo Jesus. Isto dito para a sua compreensão, e você veja, isso não é qualquer bobagem. Para as pessoas realmente interessadas em entender o evangelho, isso aqui é fundamental.